Então gente, voltei hoje no salão da Lene Dimas aqui em Balneário Cambori, hoje especialmente para conversar com a cabeleleira que é a Ângela, querida, que tem 18 anos de profissão, veio lá do Rio Grande do Sul, né Ângela? De que cidade você veio? Sarandí. Sarandí, que bacana, né? Vou falar um pouco do que você faz aqui no salão. Bom, eu faço toda a parte de cabelo, de mechas, progressiva, hidratação, corte, também sou maquiadora, sou terapeuta capilar e toda a parte de cabelo eu cuido. Que bacana, né? Também com 18 anos de experiência tem que saber de tudo, né? Tem que saber um pouco de tudo. Que bacana, imagino eu como cliente sair daqui sempre feliz da vida com os meus cabelos. Que bom, que bom. Olha só, vamos falar um pouquinho das tendências agora para o inverno em nível de cabelos. Como que tá? O que que tá em alta? Bom, para esse inverno ele voltou com mais tons naturais, mais escuros. E ele vai realçar bastante também a cor caramelo. Mas assim, ó, nunca sai de moda o loira. O loira sempre está em alta também. Esse ano, pelos cursos, pelo que eu estou estudando, eu estou analisando que os loiros platinados estão bem em alta. Bem mais que os loiros natural. Então assim, vamos ter que cuidar bastante dos cabelos, reconstruir e fazer bastante hidratação. Porque o loiro platinado vai estar em alta também. E ele exige mais cuidados, né? Ele exige muito mais cuidados. E agora eu estou vendo que os teus cabelos estão ondulados, né? Olha que lindo. Isso. Como que vai ser? Vai ser ondulado? O liso continua em alta? Como que vai ser agora? O liso deu uma paradinha. Esse ano... É, esse inverno aqui vai ter bastante cabelo bagunçado, na verdade. Que legal. Meio liso e meio ondulado. O liso, liso, liso vai dar um tempinho pra nós. Vamos ficar mais com o enroladinho. O crespo. É, é ótimo. E pra cima ter um cabelo saudável, o que você indica? Bom, eu sempre indico assim, ó, pras pessoas cuidarem o pH do shampoo na hora de comprar. Tente comprar o shampoo com pH baixo, máscaras pra dar uma boa hidratada nele, fazer reconstrução. Venha até mim que eu faço uma análise capilar, veja o que o teu fio tá precisando, vamos cuidar. Mas sempre tentar cuidar os pH do shampoo. É o essencial pro seu cabelo ficar bom. Que bacana. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Eu amo. Obrigada.